Fala, galera! Quarta-feira, dia de falar de tudo, menos de futebol. Crack Neto, o que é isso aí? Tudo bem? Tô de tigre. Tigre? É, eu sou tigre. Você é tigre desde... Eu sou tigrão. Tigrão? O bonde do tigrão vai te pegar. O bonde do tigrão? O bonde do tigrão vai te pegar. Pum, vai te amassar. Pum, pum, é nóis. Tá feliz? Tá feliz do quê? Não, tô em êxtase. É diferente, né? Felicidade é uma coisa, esse é outra. O que é isso aqui, Crack? Gignac. É assim, ó. Gim com conhaque. Com conhaque, é quem? Gignac. Que é o nosso querido gignac e o francês que arrebentou com palmeiras. Já bebeu muito dessas coisas aqui, Crack? Nunca fui de gino, não, não. Seu negócio era? É o uísque. Uiscão? Uísque, bom. Então, bota a vinheta. Pesquisa sugere que tanino presente no vinho... O que é tanino? Tanino é tipo um... Eu não sei o que é tanino. Alguém sabe que é tanino aí? Não, é um ácido que é presente no vinho, principalmente que é no vinho tinto. E eles estão falando que pode inibir infecção por Covid. Pô, se isso aí for comprovado... É verdade. O mundo vai beber vinho. Mas hoje em dia eu fico muito... Muito... Muito tranquilo em relação a essas coisas, porque daqui a pouco eles ficam usando tudo isso pra vender vinho, pra vender fulano, pra vender isso aqui. Então, o que eu acredito é no cientista. Se os cientistas falarem que é importante, a gente faz. Se os infectologistas falarem, tudo bem. Tá confortável? O quê? Tá confortável? Eu sou um time, velho. Quando a pandemia... Tipo, a pandemia do Covid, que a gente tá falando disso, fez aumentar o mercado de sex toys. Sabe o que é sex toys? O que é sex toys? Não. Sex. Sexo e toys brinquedos, brinquedos sexuais. Ah, mas isso aí é muito legal, cara. Eu acho que essa linha hoje que as pessoas têm de poder fazer isso... Hoje as pessoas não têm mais vergonha de entrar num sexy shopping. Sexy shopping é shopping que fala, né? É isso aí, é isso aí. Que vai lá e vai escolher uma b****, escolher um b****, sabe? Escolher um negócio pra você ter mais prazer com a mulher ou com o homem. Eu acho no c**** isso aí. Vou te perguntar se você já usou. Já entrei e já comprei. Tem um liquidozinho que você compra... Que é aquele que esquenta? Pra sexo oral. A b**** do c****, velho. Tanto pro homem quanto pra mulher. Eu já comprei isso aí. E eu gosto, falar a verdade. Será que funciona bem? Funciona. Só se enfiar no seu c****. Não, não. Eu tô falando a vagina de borracha. Lógico, cara. Tem boneca, velho. Tem umas bonecas que o cara namora a boneca. No Japão, viu o cara namorando a boneca. Do c****, né, nega, não falar com você? Eu pedi um cartão pra você. Você passa perto da Livetom. Ela não sabe o que é Livetom. Não é do c****. Bill Gates financia projeto para escurecer o sol contra o aquecimento global. Vou te explicar. Não precisa não que eu venha isso. Então, porque tá... Enfim, o aquecimento global, a temperatura do planeta tá aumentando. E o que ele quer? Ele quer fazer, de alguma forma, jogar na atmosfera uma quantidade... Mas esse cara é um visionário, né, Cascão? Então, ele é um cara que ele tá... Ele quer isso pros netos dele, ele quer isso pra outras gerações. Poeira, de carbonato de cálcio. Que faria com que a luz solar não entrasse tanto na terra. A gente não tá preocupado com as latas de cerveja. Cara, quando você viu agora na pandemia as praias do Brasil inteiro cheio de lixo, cheio de saco, cheio de bebida. Pô, nós somos... A gente não é um animal. A gente é muito filho da... Nós somos muito filha das... Por quê? Porque a gente não cuida da nossa rua. A gente não cuida da nossa casa. A gente não cuida das nossas praias. Pô, se fosse... O que você vê de lixo... Então, vamos lá. Na escola, alguém ensinou pra gente o que a gente tem que jogar o plástico no negócio. Nunca! Ninguém ensinou pra gente isso há 55 anos. Então, você imagina só como é que tá esse mundo. Aí vem um cara, como o Bill Gates, ele tá pensando nas gerações. Pô, você tem que aplaudir um cara desse ou não? É verdade. Aí vem o Bolsonaro, ele pega um negócio e mostra pro... Pra... 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 Pro coiso. Aí vem o... Aí vem o Dória, vai pra Miami. Aí vem o Bruno Covas, vai assistir o jogo. Aí vem todo mundo, faz festa grandestina. Vocês acham que nós estamos f*** ou não? Cada um só pensa no próprio nariz. Mas não c*** todo mundo, parabéns pro Bill Gates. Você conhece a Lumena, né? Eu não conheço a Lumena. A única coisa que eu sei, que ela acha que ela é dona do mundo. Bom, após... Ela bota o dedo na cara dos caras, ela f*** com o menino, com o Lucas. Esse menino, Lucas. Que é um menino maravilhoso, que é da Bela Vista. Após noite tensa, Lucas abandona... Fez bem. BBB. Fez bem de abandonar. Até porque o Boninho e todo mundo da Globo deveria tirar ela. Tirar outra tal de Carol. Você entendeu a história toda? Lógico que eu sei da história toda, que eu leio, cara. Eu leio o Léo Dias. O que foi? Tava vomitando aí, velho? Ah, pensei que tava vomitando. É, eu sei disso. E as outras, por exemplo, uma é ela. E ela que é bissexual, ela não é bissexual? Não sei. Sinceramente, eu não acompanho muito. É, sim. Aí ela quis falar que o menino só deu o beijo no rapaz lá porque ele queria ganhar. Pô, peraí, respeita as pessoas. E esse menino aí mostrou a humildade dele. Eu não preciso do dinheiro pra viver. Eu não preciso de ficar aqui. E ele foi embora pra casa dele. Parabéns pra ele. Parabéns pra ele. Só pra isso olhar pra esse moleque aí. Se precisar da minha ajuda, sente em contato com ele que eu ajudo ele. Rato pega carona em parabrisa de carro e surpreende o motorista. Ó o ratinho lá. E isso aí aconteceu na Inglaterra. Tudo acontece na Inglaterra, as coisas bizarras. Na verdade, é assim. É. Cara, como eu não tenho medo de rato... Qual ratinho? Aí ele tá lá, ele tá tomando um ar, cara. Deixa o ratinho lá, pô. Pô, rato é importante, cara. Rato é importante, mosquito é importante, perna e longa é importante. P*** é importante, p*** é importante. Tudo é importante. O sol é importante, a lua é importante. Deixa o ratinho lá. E o cara é um babaca, deveria ter parado o carro. Ele tá pedindo, pelo amor de Deus, pra parar o carro. Clube VIP de Londres oferece pacote de viagem com vacina em Dubai por 40 mil libras, o equivalente a 295 mil reais. Mas como é que pode dar sem dar pras pessoas? Pode fazer isso? É que são só pessoas acima de 65 anos. Ah, eu se eu tivesse dinheiro eu ia. Clube VIP? Não sou contra isso não. Se eu tivesse grana eu iria. Se eu pudesse fazer isso eu faria. Isso é por casal, né? O casal recebe transporte aéreo de primeira classe, um mês de hospedagem em hotel cinco estrelas em Dubai, com vista pro mar, médico 24 horas e duas doses de vacina. Parabéns pra eles aí, ué. Eu, 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 a única coisa que eu acho é assim, que eu acho que a vacina tem que ser primeiro pras pessoas da rede pública, primeiro pros enfermeiros, pro técnico de enfermagem, pros médicos, bombeiros, policiais, professores. Eu acho que tem que ter um cronograma no mundo, sacou? Pô, faz um cronograma no mundo. Mas a gente não... Entende, é isso que eles falam que tem que fazer, mas é que... Não, eu não sei, né, Cascão. Na verdade, pelo aquilo que eu li, muitas outras pessoas já estavam, tipo, passando a frente. Você sabe que um país que não tem educação, é muito difícil a gente ter a noção disso, né? Vamos lá, próximo. G1. Casa mais estreita de Londres, à venda por 1,3 milhão de dólares. 1 milhão e 300 mil dólares. É 7 milhões de reais na cotação atual. A casa, ela tem só 2 metros e meio de largura. É essa azulzinha aí, ó. Tá vendo ali? Então são 3 andares, né? Teria coragem de gastar? Não. Se tivesse. Primeiro, eu não gosto de casa que tem 2 andares, como a minha tem. Sobrado. Eu, a próxima vez que eu for ter, eu vou ter casa plena, porque meu tornozeiro dói, minhas costas dói. Eu nunca mais vou ter casa de 2 andares. Não quero casa com escada, eu quero fazer tudo plano. A próxima casa que eu for morar, vai ser tudo plano. Corolla erra curva e vai parar em telhado de casa após voar por 38 metros. O cara estava muito veloz ou não? Isso aconteceu em Iowa, Estados Unidos. Iowa, Estados Unidos. Ele estava a 115 por hora. 115 por hora ou milhas? Não, 115 quilômetros por hora. O limite era 56. Ah, mas ele estava... Porque aí eu segui, de onde que ele veio? O que ele bebeu? O que ele fumou? Né? Esse cara deve ter fumado o quê? Uma tora de maconha? Estava alcoolizado. Achixe? Estava alcoolizado. Então, o cara desse, pra mim, o cara que faz uma parada dessa tem que ser doloso. No país aqui tem que ser doloso. Todo mundo que pega carro, que bebe, que mata uma pessoa é doloso. 30 anos de cadeia. Pra mim é doloso, não é composo. Quero que ele vá tomar no c... Próximo, CNN Brasil. NASA vai pagar mais de 2 milhões e meio de reais a quem criar comida para astronautas. É um concurso que eles estão fazendo lá. Pô, chama o Edu Guedes, chama a Kátia, chama o nosso querido Fogaça, manda eles pra Marte, o dinheiro deles que eles ganham aqui reverte pra nós. Gato protege criança que tenta se pendurar no parapeito de varanda. Na verdade, os animais, eles protegem muito a gente, né? Na hora que o menino vai querer ficar ali, o gato já vai e não deixa, porque o próprio gato já tem medo, né? Olha lá o gatinho que bonitinho. E quem que tá filmando? Quem que é o idiota que tá filmando? Quem que é o filho da p... Não, na verdade, depois foi descoberto que tem rede ali. Tudo bem. Então provavelmente é o pai ou a mãe. Mas pra que fazer com que a criança tenha o entendimento que ela possa ir ali? O gato, às vezes, não vai estar ali. Fica brincando com essa coisa, aí a criança daqui a pouco bota aquele coisa que tá ali com o gato, vai e pula do outro lado. Então beleza, fala pra galera se inscrever, né? Aí galera, se inscreve aí no youtube.com Barra Barra Crack Neto 10 Semana que vem a gente tá de volta. Semana que vem tem mais, fica com Deus, aí a bola é de vocês. E o tigre tá aí, bora. E aí, chegar perto aí de você é a mulher que você desejava, né? Você conhece. E aí ela fala assim, posso fazer só uma ch... pra você? Pô, você não sabe o tamanho da minha ch... que eu fiquei com esse tigre aqui, velho. Eu tô igual aqui de bengala. Aquele ch... que tá ali, tá vendo aquela ch... ali, ó lá. Aquele ch... que tá ali, cara, porra que tá ali, cara.